Mais um episódio de finalizações exóticas aqui do Osso TV, nosso canal 100% dedicado a técnicas de luta livre. E hoje você vai conhecer o famigerado Estala Braço. Para chegar no Estala Braço a gente vai começar aqui do Runque Azagatame, também conhecido como Estabilização de Judô, onde eu tenho a cabeça e um braço do meu adversário dominados. Geralmente o meu adversário fica com o braço ao redor do meu corpo aqui para não me dar muitas opções. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no pulso dele com o dedão por dentro e os dedos por cima. Uma vez que eu fiz a pegada aqui, eu tenho que fechar o cotovelo para ter força. Aqui eu não tenho força. Fecho o cotovelo para ter força e estico o meu braço. Uma vez que eu estiquei meu braço agora, eu vou trocar, vou colocar a ponta do meu joelho aonde está a minha mão. Lá no punho dele. Forçando para baixo e puxando a cabeça. Se o meu adversário for flexível, eu ainda posso jogar o meu pé por cima, aumentando a pressão. E aí, curtiu a posição? Então se inscreva aqui no canal para ter mais conteúdos como esse. Dê um like no vídeo e comente aqui o nome do teu amigo que merece ter o braço instalado para essa posição. Grande abraço e... Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend